Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lujan de Biologia e vamos à resolução da questão 123 do Caderno Azul da Prova de Ciência da Natureza, questão essa que trabalha com o assunto referente à poluição, inclusive um assunto muito recorrente até em provas de anos anteriores do Enem. Façamos a leitura denunciada juntos para chegar à opção correta. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o Césio-137 e o Estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O Estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Ao entrar numa cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual terceiro do organismo humano o Estrôncio-90 será acumulado predominantemente? Olha só, pessoal, essa questão é uma questão de pura interpretação do enunciado. Ele dá uma informação de extrema importância no próprio texto da questão, onde ele fala, pessoal, que o Estrôncio pode substituir o cálcio em reações químicas que ocorrem nos animais, que ocorrem nos seres vivos. Então, o que é que ele está perguntando? Ele pergunta, caso esse Estrôncio, ele entre numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido esse Estrôncio-90, que é um elemento radioativo, ele será encontrado em maior quantidade? O seu pensamento deve ser o seguinte, se o Estrôncio, ele substitui o cálcio em reações químicas, então ele deve ser encontrado em maior quantidade em tecidos que apresentam maior concentração de cálcio na sua composição. E aí, quando você analisa, pessoal, as opções dos tecidos relacionados àquele que apresentar maior concentração de cálcio, sem dúvida alguma, seria o tecido ósseo. Até porque, no nosso organismo, o principal local onde ocorre o armazenamento, o nosso principal reservatório de cálcio, é justamente o nosso esqueleto, é justamente o nosso tecido ósseo. Portanto, pessoal, deve ser encontrado o Estrôncio em maior quantidade no tecido ósseo, porque ele apresenta uma maior concentração de íons cálcio na sua composição. Então, vamos analisar as opções para chegar à opção correta. Opção A, cartilaginoso, incorreta, pessoal, aquele que apresenta a maior concentração de cálcio, como nós falamos, é o tecido ósseo, não o cartilaginoso. Opção B, sanguíneo, também não tem nenhuma relação, portanto, opção incorreta. Opção C, muscular. Ah, Lohan, mas por que não poderia ser a opção C? Porque lá no interior das minhas células musculares, eu tenho um retículo sarcoplasmático, que faz o armazenamento de cálcio. Então, eu encontro cálcio na composição das minhas fibras musculares. Por que não pode ser a opção C? Porque o tecido ósseo, pessoal, ele vai apresentar uma concentração ainda maior. Lembrando que os nossos ossos, na matriz, na parte inorgânica da matriz do tecido ósseo, nós vamos encontrar principalmente sais de cálcio e sais de fósforo. Então, o tecido ósseo ainda tem uma concentração maior de cálcio do que os músculos. Portanto, não poderia ser a opção C, ok? Opção D, nervoso. Não tem nenhuma relação, pessoal, o tecido nervoso com concentração de cálcio. Quem apresentar as maiores concentrações seria o tecido ósseo. Tem também o tecido muscular, porém o tecido ósseo ainda tem uma concentração ainda mais abundante de cálcio na sua composição. E a opção X seria a nossa opção correta, o tecido ósseo, como nós já explicamos anteriormente. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. E até a próxima.